Aqui é o Zé do Prado E aqui é o Emílio Eu quero agradecer a revista do Mundo do Cinema Muito chique a matéria aqui, né Emílio? Com certeza Vai que legal, nós agradecemos a participação aqui Pra nós é uma grande honra Ainda junto com o Bolsonaro Isso Com o Regina Lully Isso Rapaz, é muito bacana, Deus abençoa vocês, viu? Eu quero agradecer de coração ao nosso grande amigo, Carlos Dias, né? Que nos proporcionou essa alegria, essa felicidade de estarmos juntos Nessa revista Olha aí O Mundo do Cinema E quando a gente se ama A cama pega fogo Quem encontrou um amor Na verdade achou Um verdadeiro tesouro E quando a gente se ama O mundo fica perfeito Quero dizer, meu amor Que você é uma flor Que Deus plantou No jardim do meu peito O mundo fica perfeito E quando a gente se ama Que você é uma flor Que eu é uma flor Que você é uma flor Obrigado.